Salve galera, já tô de volta! E sim, eu finalmente cortei o cabelo, né? E sejam muito bem-vindos e bem-vindos à parte 2 do nosso vídeo conferindo as letras do RELATED2. Acho que não vai ter muito que a gente enrolar aqui, né? Se você não viu a parte 1, tem um linkzinho aí pra você conferir. Nossa playlist de K-pop e nosso guia exclusivo do BTS, que tá nos direcionando aqui na nossa jornada com os meninos, tá tudo aí na descrição. E lembrando vocês também que esse tipo de vídeo aqui, conferindo as letras, né? Eu não corto, eu não borro mais, então eles não podem ser monetizados. Então se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, tem a opção aí de você ser membro. Lá você vai poder conferir as primeiras análises musicais que eu faço aqui no canal, em que eu escuto os álbuns, as músicas dos artistas pela primeira vez, né? Se você for membro, você vai poder conferir todas essas reações sem cortes, né? As primeiras reações de músicas. No caso, né? Eu já conheço essas músicas que eu vou ler o RELATED2, né? Se você não viu minha análise desse álbum nas primeiras reações aqui, tem o link aí pra você conferir também, né? Mas agora a gente tá dando um foco bem maior nas letras, todo o significado por trás das músicas e tudo mais, né? Nos contextualizando aqui na época e no momento que os meninos estavam vivendo, né? E a última música que a gente conferiu na parte 1 foi a If I Rule The World. Então, bora lá pro vídeo. E bora conferir aqui a KOF, então? 1, 2, 3, play! Essa é boa demais, mano. Vamos ver qual é que é. Eu acho que é uma letra de amor, né? É meio que eu pensei mesmo. Uma letra bem fofa. Acho que fofa mesmo vai ser a última, né? Aquela do Jungkook e tal. Essa texturinha de eu... Ah, eu decotei. Legal como eles... Eu acho muito massa como eles falam dessas questões abertamente, né? Tipo, sobre eles estarem debutando, sobre eles serem um grupo mesmo, né? Tipo, você vê que as letras, né? A maior parte não são personagens, né? Acho que nenhuma delas, na verdade, é. São personagens, né? São eulíricos, falando, né? É eles mesmos, né? Por mais que eles lidem com temas que talvez não necessariamente são o que eles estão vivendo no momento, né? Uma letra de amor que não necessariamente é o que eles estão vivendo. É sempre na perspectiva pessoal deles, assim, e do contexto que eles estão inseridos. Fez sentido, mais ou menos? Não sei. Eu já sei. Eu não tinha percebido que ela entrava tão cedo no vídeo. Eu gosto muito em letras de amor, né? Como essa e tudo mais. Eu gosto muito quando entra nesse lance, tipo, de tomar um objeto específico, uma situação específica e discorrer a respeito do amor, usando como base aquele objeto específico, né? Aquela situação específica. No caso, tipo, faz muita referência à questão do café, as memórias aqui, né? E discorre a respeito disso até de uma forma bem específica, né? Tipo, especificando ali mesmo os cafés e tal. É um detalhe bem pequeno, assim, mas que eu gosto muito em letras de amor, né? Porque é muito fácil fazer uma letra de amor e cair num lance bem genérico, né? Mas o próprio nome da música é Koff, né? Então você já sabe que vai ter essa pegada, assim. Vai ser tipo uma letra de amor, só que com um toquezinho a mais, um toque específico ali só dessa música, entendeu? Fez sentido? Eu gosto de coisas, tipo, ó. Ah, tipo... Especificando bem as coisas, né? Estão detalhando bem. Nossa, essa melodia é muito linda, velho. Nossa, muito boa. Olha essa, que legal. Essa é a primeira música que eu vou me emocionar com a melodia, só. Muito gostosa de ouvir, sacanagem. Vocês comentaram da mãozinha, né? Realmente automático, galera. Não consigo... Não consigo... Não consigo... Essa aqui é pra você dedicar em combater o namoro, né? Essa música. Ok. Se bem que... Ah, se bem que acabou, né? No caso, vai comigo. É igual a... A Like It, né? Mas é uma pegada um pouco diferente, né? A Like It foi um pouco mais triste que essa, né? Apesar de eu toltei o morado dela. Essa aqui é mais uma música, tipo, de lembranças boas, né? Tipo, o relacionamento acabou, mas... Nossa, que um minutinho um pouco. To só me deixar levar aqui agora. Aqui vai entrar a guitarrinha também, né? J-Hope Podericampas. Oh, meu Deus de novo. É realmente automático, galera. Vocês me fizeram perceber isso e eu não tinha percebido. Realmente automático. Baby, 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 sonai. Oh, meu Deus. Uma das melhores músicas do BTS que eu compreendo agora. Baby, 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 I'm... Achei que nesse vídeo que eu confio as duas, eu não tinha percebido. As letras é quando eu realmente percebo quais são as minhas músicas favoritas, né? E aquele acorde... Enciano. Muito bom, galera. Acho que não vai ter muito o que comentar aqui, né? A maioria eu já comentei durante a faixa e tudo mais, né? Achei mais fofo ainda vendo a letra e tudo mais. E agora é o momento, galera. Agora é o momento, né? Não vou nem comentar nada aqui, vocês já sabem. Nossa primeira Cypher do BTS. Finalmente chegou o momento. Não sei se vai ser uma das mais porradas de todas elas, né? Muitos de vocês comentam bastante a respeito da Cypher 2, né? Acredito que ela seja a mais porradeira das quatro, né? Acho que são quatro. E... mas bora ver qual é que é da primeira aqui. É uma música bem focada na letra, né? Então... Agora é o momento de ver. Fica em cada um prazer. A sensação, né? Fico se isso ver certinho com essas gerações no K-pop. Tem que comentar que é a única reação que se vê essa que eu tô falando aqui, tipo. Um tiro até do outro, tá ligado? Uma letra bem rápida, eu tô seguindo aqui, deixa eu comentar bem. Vamos lá. Eu tô vendo aqui que, tipo, não é uma das letras do BTS, tipo, mais porradeira nesse quesito, né, do deboche e tudo mais, né, talvez seja por isso, né, que foi difícil encontrar vídeos traduzidos da Cypher Part 1, acho que ela não deve ser, tipo, uma das mais aclamadas, né, da, eu já falo trilogia, mas são quatro músicas, enfim, dessa série, né, da Cypher e tudo mais, porque existem letras, né, que eu conferi até agora do BTS, tipo, que foram mais, assim, tira, tá ligado, nos haters e tudo mais, e eu não falo nem da Cypher 4, mas falo de outras letras que eu conferi antes dessa, né, então eu acho que essa série das músicas Cypher, né, só foi se tornando aquela coisa, né, da gente esperar pela Cypher, né, pra ver o que eles vão falar e tudo mais, e ter aquela dose de adrenalina, né, do deboche e tudo mais, foi se tornar isso depois, né, acredito que é a partir da Cypher 2, acho que aqui ainda não tinha se tornado o que a gente conhece hoje da Cypher, né. A hora fala que na Cypher 2 os caras metem o louco no mundo, velho, hum, né, isso tá, mas pô, ótimo, tem que aos poucos mesmo, né, já começa assim, já tá bem focadinho, velho, a dicção deles também no rap é muito foda, né, galera, é que as sílabas não se embolam, né, se eu alguma referência aqui, eu tô lendo tudinho, né, tá passando bem rápido, mas eu tô conseguindo ler, se eu alguma referência aqui que eu não peguei, vocês comentam pra mim, tá, é, galera, tomamos conhecimento aqui da nossa primeira Cypher, né, eu troco o pé na porta, né, como sempre, mas nem se compara, pelo visto, às outras Cyphers que a gente vai conferir aqui, a gente sempre começa de algum lugar, né, e essa foi a Cypher 1. Comenta aí pra mim qual que é a sua Cypher favorita, qual que é aquela que você ouve e você fala, nossa, que eles meteram louco mesmo, sabe, comenta aí pra mim que eu quero saber, porque eu já fico empolgado com a Cypher 2 ou com a 3, né, eu já vejo qual delas que vocês mais gostam e tudo mais, mas agora bora conferir a Taken Bankton, que tem um segundo nome também, que é Rise of Bankton, que é inclusive o nome da série que a gente tá vendo aqui, essa aqui de Termina a Era de Cada Álbum, a gente tá vendo um episódio da série Rise of Bankton, né, e essa música aqui, pelo visto, é o mesmo caso da música Like, ou Liked, né, e aí no Spotify tá no nome, aqui tá em outro nome, eu ainda não entendi muito bem, porque isso acontece, mas enfim, a Taken Bankton ou The Rise of Bankton, bora ver com vocês, play, essa também é, essa é bem agitada, né, vai acontecer o seguinte, essa tá, instrumento muito bom, e continua no Cypher, né, 247 eu acho que é uma expressão pra alguém que, quando você faz uma coisa bastante sem parar, eu acho que é isso, é, se eu não me engano, tá, com vocês comentem pra mim. Tem até bem cara disso, né, música de esporte um pouco também, né, Nossa, essa ao vivo deve ser sacanagem, Nossa, tá vendo aquela, a que eu surtei no vídeo, bom isso, hein, tá vendo? O saco do Vallejo é foda. Essa altura deve ser muito foda, mas é uma música muito pensada a ser ouvida. Eu não sei se eu comentei isso no vídeo, mas sim. Me lembra muito a música I Don't Dance do High School Musical 2. Toda a vibe, eles falaram um negócio de baseball, se eu não me engano. Eu acho que eu comentei no vídeo. Me lembra muito a I Don't Dance. Rap sessão legal. É uma música totalmente, até a letra. Pensada totalmente ao ouvir esse negócio de preparando a galera pra enlouquecer, pular quando conseguir. Não é um dos vários destaques essa questão de profundidade de letra, porque não é esse o foco da música. Eu acho que a música com a letra mais interessante que a gente vai compreender aqui é a próxima, depois dessa, né? Que é a Pau do Dan, sei lá, que eu já vou comentar sobre. Essa é a hora que eles oram diretamente pra guarda, né? E aí, galera, também não vai ter muito o que comentar. Letra bem direta ao ponto, então foi o maior foco da música, como eu comentei, né? Uma música bem pensada pra ser ao vivo e tudo mais. E eu sempre digo aqui que nem toda letra precisa ser super profunda e tudo mais, nem nada. Mas agora a gente vai entrar num caso bem interessante aqui, porque muitos de vocês comentaram pra mim a respeito dessa música, né? Que tem um lance bem interessante mesmo, assim. Que tem um lance das províncias ali na Coreia e eles fizeram meio que uma brincadeira aqui, né? Como se, se eu não me engano, é o J-Hope. Eu sei que o RM, ele é meio que o mediador dessa batalha, né? Eu acho que é o J-Hope e o... não tô vendo aqui quem que é o outro membro que tá. Mas enfim, são dois meninos do BTS, né? Estão meio que representando uma das regiões e tudo mais, né? Eles vão fazer uma batalha aqui e vai ter muita referência de dialetos coreanos. E a gente tem umas explicações aqui na descrição do vídeo que eu vou lendo aqui. Eu já tô vendo mais ou menos os times aqui. E aí eu vou lendo, tá? Muito obrigado a vocês que me chamaram a atenção a respeito desse detalhe dessa música. Tem uma explicaçãozinha aqui pra gente ver, ó. A província de Gyeongsang-do e Jo-lado são rivais na Coreia. Por isso, na música, Suga fica batalhando com J-Hope. Ah, tá. Suga e J-Hope, então. E cada um tenta mostrar que sua província é a melhor. E o RM é o mediador entre eles. Essa ideia é muito legal. Já queria comentar aqui que é muito legal. Tipo, isso sim é totalmente diferente, né? Eu tô comentando aqui faz um tempo já que a gente tá tendo temas repetidos, porém explorados com muito mais profundidade na era Arle-tsu, né? Mas isso aqui é uma ideia muito diferente, muito genial, muito legal mesmo, né? Muito criativa. E ao longo da música eu vou conferindo aqui os times, né? As explicações, mas bora ouvir aqui. O RM, né? Esse aqui pra um show prestar bem atenção na letra boa, ó. Já me contei um pouco aqui na música, né? O Shuga, né? Deixa eu ler, deixa eu ler que eu lembro que tinha uma coisa aqui. Satori é o dialeto acento usado em diferentes províncias da Coreia. Ah, tá. Entendi. Por que você tá fazendo a rapesta? E... Essa parte que eu perdi, o Shuga, é de Dagu, isso eu já sabia, né? Que é a parte da província daquela primeira lá que a gente viu, né? Portanto, seu Satori é, né? Sou saboroso de falar. Legal, legal, legal. Tá difícil acompanhar aqui, ó. Haurang foi um grupo de cavaleiros nobres criados para proteger o reino da... Mano, você é louco. Olha essa referência. E o J-Hope, ele é de Ganju, né? Que é a parte da província de Tiolado. Ele fala no dialético de Tiolado. Também é famoso por ter um dos melhores bim, bim, pá. Porque parece que eu tenho me perdido um pouco aqui nas explicações. Eu tô entendendo perfeitamente o lance da música. Eu já vou conferir a próxima aqui, ó. No Satori de Gyeongsang é diminutivo para Gyeongga Gyeonggi. Que em coreano padrão quer dizer... É esse pirralho? Tá, saquei, 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 saquei. E aí? E aí? E aí? E aí? Tem que ver. Bem legal, mano. Tem mais uma aqui, ó. O oitavo e nono mês do ano é a temporada de melancia na montanha Modéungui. O nono mês também simboliza o fim de uma gravidez, sendo assim uma metáfora relacionada à colheita e fertilidade. Caralho, eles foram longe, hein? O que é isso? Muito legal, hein? Mas tem aqui, ele se refere à construção da frase, dizendo que Satori normalmente não é organizado contra o dialeto de... Ah, tá, entendi. Eu imaginei que ele queria isso fazer. Construção de Satori. Ah, que bonitinho, mano, no final. Ah, eu não esperava, eu achei que ia ser só uma música de humor, né, tipo, com eles... Obviamente que eles levaram totalmente pro humor essa batalha, mas, tipo, eu não esperava que ia ter essa reviravolta no final, assim, com essa mensagem, assim, de, tipo, né, estando sobre o mesmo céu, sobre o mesmo céu. Ah, que bonitinho, mano. Bem legal, galera. Era, tipo, a ideia em si, né, se fosse só aquilo mesmo, só a sátira, né, dos dois brigando ali, eu já ia achar bem legal, né, uma ideia criativa e tudo mais, que claramente foi levada pro humor, não foi pra despertar a rixa entre as duas províncias, nem nada, mas, tipo, eu gostei desse plot twist do final, né, tipo, de acabar com aquela briga e, tipo, dizer, tipo, né, por que a gente tá... Eles com personagens ali mesmo, tipo, por que que nós estamos brigando, né, tudo Coreia, né, estamos todos sob o mesmo céu e tudo mais, eu não esperava, isso, me pegou, e muito legal, né, que eles terminaram assim, você já vê o BTS aqui, já começando a caminhar mais pra esse lado, né, de englobar todas as culturas, de começar a abordar a diversidade e tudo mais, que é coisa que eles vão abordar cada vez mais ao longo da discografia, né, e isso meio que começou aqui, né, eu tô vendo, a gente teve bastante a questão do sistema educacional, bastante a questão dos haters aqui, né, e agora a gente começa a caminhar com uma parada mais social. Eu acho que foi a primeira música que a gente viu isso até agora, né, e é bem legal, esse é o lance legal da nossa série, né, da gente adentrar totalmente na discografia, de forma cronológica, a gente entende exatamente quando que as coisas aconteceram, né, é bem legal, essa música também é um grande destaque do álbum. Nossa, agora vai aquela música fofa, nossa, essa música é muito fofa, mano, eu acho que é um solo do Jungkook até o fim, que eu me lembro, né, acho que também vai ser uma música de amor e tudo mais, é, mano, eu salvei essa música, eu não coloquei essa música na playlist, né, mas eu salvei ela e eu fico ouvindo elas, tipo, apesar de ser uma música, né, um outro, né, tipo, uma música de um minuto e meio, é muito, ai meu Deus. A voz do Jungkook também, né, não tem como. Nossa, essa música é muito fofa agora. Legal, o lance do café, né, tipo, isso é meio que retomando a letra da Koffer. É que, galera, eu adoro essa época, eu adoro essa época. Tipo, é... Essa era do pop, saca? Vocês já falaram pra mim que o Jungkook é muito fã de Justin Bieber e tudo mais, né, e me lembra as influências do Justin Bieber, não necessariamente o Justin Bieber, mas, tipo, as coisas que, né, que a gente viu o Justin Bieber fazendo cover na época. Ah, mano, acho que eu vou fazer um cover dessa música em algum ponto, assim, é uma música curtinha e tudo mais. Apesar que vai dar um trampo, né, organizar todas essas harmonias. Tá vendo? Não lembra essa época. É, Bruno Mars parece... Não vai ter muita coisa... Ah, era isso, não acertei uma conta. Muito fofa. Por ter Love and School no título, né, a gente já entende, né, que é como se fosse um relacionamento da escola mesmo, já que a gente tá lidando, né, com a trilogia School. Todo o cenário, né, meio que na escola, então, tipo, deixa a música mais fofa ainda, né, você ter esse contexto, né, de que é um amor de escola e tudo mais. Mas fora isso, não vai ter muito o que comentar da letra, né, foi realmente o que eu imaginava, uma música 100% de amor, assim, tipo, fofíssima mesmo, tá ligado? O foco maior é a melodia, as harmonias e a voz do Jungkook, meu Deus do céu. É só um outro e eu gosto demais dela. É, agora, pra fechar esse vídeo, a gente vai conferir outra música bem curtinha aqui, que não tá no álbum, né, mas é uma faixa dessa era, do RM, que ele escreveu, vocês lembram do Interlude, né, que a gente escuta aqui no Album School for School, que era o instrumental lá com o violãozinho e tal, parece que o RM escreveu uma letra pra aquela base, né, pra aquele instrumental, e a gente vai conferir ela aqui agora. Tem umas imagens aqui passando no fundo, né, eu não sei se são outros clipes do BTS ou um clipe do RM, mas tá um pouquinho borrado aqui, eu acho que não tem problema, tipo, são só um minuto e trinta e tudo mais, né, depois, quando eu andar pra frente, eu vou, né, quando eu chegar nesse clipe, eu vou lembrar, né, ah, então era esse e tudo mais, mas eu acho que não tem onde mais, então, bora conferir aqui a letra. Entendeu? E ver o que o RM fez, né, será que ele somou do Rap, escreveu a melodia também? O RM canta bem, galera. Olha! Olha! O outro melodiazinho! Nossa! Nossa! Podia ser assim a música mesmo, né? Se bem que, tipo, no contexto do Too Cool For School, fica legal o instrumental, né, fazendo a transição e tudo mais, mas tá, podia ser uma música mesmo, tipo, sei lá, lançada depois, que ficou muito bom! Nossa! O RM canta muito bem, mano! Você é louco! Só o facete dele, que eu acho que ele, eu não sei se vai ter mais músicas futuramente, que ele vai explorar essa região mais aguda, dá pra perceber que tem como melhorar nessa área, mas a voz dele grave, nossa! Muito boa! Olha lá! O Medjugorje também! Eu acho, mas comentei pra mim se é só ele cantando, né, ou se tem... Você tá o Jungkook, né? Enfim, comentei pra mim, né? O que eu entendi era só o RM, mas não sei. Enfim, não vai ter muito o que comentar aqui da letra e tudo mais, mas ele fez uma parada mais descontraída, assim, acho que é uma ideia que ele teve, não sei. Mas, tipo, a melodia ficou muito boa, a voz dele, tipo, encaixou perfeitamente, não ficou estranho, desconexo, não pareceu forçado, assim, naquele instrumental e tudo mais, né? Mas não foi também uma música ficada na letra, né? Foi mais a melodia ali, não sei exatamente por que ele decidiu fazer isso, mas ficou bom, né? Legal ter esse materialzinho extra aqui. Pra finalizar esse vídeo como um bônus. Eu venho dizendo há um tempo já, né? Eu tô reparando a evolução no BTS, a evolução não para. A evolução é contínua desde quando a gente começou aqui com os vídeos do pré-debuto. Depois a gente foi no To Go For School e agora no Arrow Late 2, né? A gente tá percebendo cada vez mais a evolução. Ainda vai demorar um pouquinho pra gente chegar no School of Affair, né, galera? A gente vai conferir os MBs agora, e eu não sei se vai dar pra conferir todos em um vídeo só. Depende muito, né? Tem a questão dos making-offs também, que a gente inclui. Talvez eu divida em duas partes também. Depois a gente vai ver as performances e depois o episódio Rise of Penta, né? Aí sim a gente entra na era School of Affair. Nossa jornada é bem longa, como vocês sabem, né? Eu fiz isso pensando em ser uma parada que vai durar bastante tempo, né? Anos e tudo mais. Então é assim mesmo, tá, galera? Essa é a ideia. Bora pro nosso salve aos membros aqui. Vou selecionar 10 membros aleatoriamente pra mencionar. Vamos lá. Carla, Dion Dion Park, Erica, Joyce Moore, Lays Brunizio, Maya JM, Ana Forteza, Amanda, Verso Zero e Dani Ackerman. Procurei mencionar uns que fazia tempo que eu mencionava, né? Que eu acho que eu deixei de mencionar por um tempo. Então muito obrigado por assinar o canal. Se for de seu interesse, você tem a opção de assinar aí também pra você conferir as reações completas aqui. A reação do Arbitro 2, a reação do 2Groofers Curve. Tem outros vídeos do BTS lá. Tem a reação do Blackpink. Outros grupos também. Outros artistas. Tem muita coisa completa lá, sem corte nenhum, pra vocês conferirem, né? Contudo exclusivo e tudo mais. E segunda-feira a gente já se vê, provavelmente, num vídeo reagindo aos MVs. Começando a reagir aos MVs dessa era, né? Mas por hoje é isso mesmo, galera. Muito obrigado por tudo. A gente se vê. Valeu.